E bom dia pessoal, olha aí, quinta-feira da boa sorte, hein? Vou trazer aqui rapidão, falar sobre as loterias que correm hoje nessa quinta-feira, dia 4 de novembro já, hein? O tempo ele simplesmente voa, né? Vamos lá, hoje pra nós, quinta-feira da boa sorte, vai correr Loto Fácil, prêmio de 1.5 milhão, corre a quina com 700 mil reais, a time mania, ó, 700 mil também, dupla cena, 5.3 milhões e dia de sorte é 350 mil. Acho que dá pra abrir um bolão pra dupla cena hoje. Ó, a gente vai ter bolão pra dupla cena, pessoal, porque tá um prêmio bom, hein? É o maior prêmio do dia, ó, e concorre duas vezes no bilhete, dupla cena é uma boa oportunidade. A gente vai pra cima, tá bom? Mas olha só, essas são as loterias que correm hoje, quinta-feira da boa sorte, e olha o bolão que a gente tem aberto. Esse daqui, ó, bolão da Teimosinha, 12 concursos seguidos, jogos fixos, hein? Começa na sexta, começa amanhã. Teimosinha, a gente registra os jogos uma vez, e ele concorre, percorre ali 12 concursos seguidos ali, as postas fixas na estratégia escalonada, tá? Estratégia escalonada é aquela que, ó, se acertar 11 faz 12, acertar 12 pega 13, é muito boa a estratégia. São 153 jogos por concurso, 1.836 jogos, somando os 153 por 12 concursos, tá? São 75 participantes, cotas de R$95, mas olha aqui, só tem 34 cotas livres, hein? Beleza, gente? Então nós temos esse bolão aqui aberto, é só chamar a gente no WhatsApp, no 419-8453-4921, tá? Clica ou clica no primeiro comentário fixado, vou deixar o nosso WhatsApp no primeiro comentário fixado hoje, tá bom? Muita boa sorte, vai vir com o bolão? Muita boa sorte pro nosso bolão, vai ficar com as apostas pessoais hoje? Muita boa sorte com as suas apostas pessoais, vai comprar um bolão em outro lugar? Muita boa sorte aí com o joguinho que você for fazer, fechado? A gente se vê durante o dia aí, um grande abraço, até o próximo vídeo, hein? Bora lá, tchau!